Centro Educacional Edificar, professora Luciana Brandão, turma, segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática. Tá tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Então, tá tudo bem. Vamos começar nossa aula? Vamos? Só se for agora. Matemática. Conteúdo. Números ordinais. Está na página 155 a 157. Atividade. Está na página 155. E também no livro Nós e a Tabuada. Adição. Página de 4 a 8. Nesse momento, você pode pegar o seu material, deixar ao seu lado, seu estojo, sua borracha, todo o seu material, o seu livro. Isso, pra ficar bem esperto, pra não perder tempo e pra você captar tudo que a gente vai falar aqui e aprender muito mais, né? Vamos lá? Vamos lá, que hoje será emocionante. Você vai amar. Números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais. E são aqueles que servem para indicar ordem ou posição em uma sequência ou lista. Podemos observar aqui, ao lado, esta figura, onde as pessoas estão se dirigindo a uma determinada moça, a um determinado atendimento. E, acima delas, nós podemos perceber que há uma numeração, há uma ordem na posição delas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, isso. Você percebeu? Então, cada uma delas está seguindo uma ordem, está em uma posição. Vamos adiante. Usamos os números ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações. Presta atenção, hein, criança? Por exemplo, para estabelecer ordem, para indicar o primeiro dia de cada mês. Sempre que for o primeiro dia, o dia número um do calendário, nós podemos dizer, hoje é dia primeiro, mas isso vale apenas para o primeiro dia, ok? Combinado? Para manter a ordem em uma fila, como já vimos lá no começo. Aqui também, nós temos algumas crianças, como o Carlos, o Marcos, o Jairo, o Eduardo, o Jair, o Giovanni, o Valdir, o Aldair, e assim por diante. Até chegar no Matheus, o último que está com a camisa vermelha. E assim, cada um tem o seu lugar na fila. Para que tudo fique em ordem. Muito bem, veja que você está prestando atenção. Para organizar competidores de uma corrida, de acordo com o tempo de cada um. Aqui, por exemplo, quando temos uma corrida, digamos que você esteja nos jogos da escola, ou mesmo na aula de educação física. O professor propõe uma atividade de corrida ou outra modalidade. E tem aquele que chega primeiro, tem aquele que consegue realizar a atividade primeiro, o outro segundo, terceiro. Conforme a ordem de cada um, o professor vai enumerando, usando os números ordinais. Ok? Estabelecer a ordem nas casas em uma rua. Isso mesmo. Todas as ruas são organizadas, onde cada casa fica uma ao lado da outra, seguindo uma ordem numérica. Ah, eu moro na primeira casa. Aí o outro colega diz, ah, eu moro na segunda casa. A direita, a esquerda, usando como uma referência. Para organizar os andares de um prédio. Por exemplo, usamos números ordinais para dizer onde moramos e organizar melhor ali a comunidade de um prédio. Tem pessoas que moram no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e assim por diante. Para dizer o seu endereço de maneira correta. Por exemplo, Luísa mora no segundo andar. Se alguém for procurar pela Luísa, já sabe onde ela mora. No apartamento do segundo andar. Se for procurar o Pedro, ele mora no apartamento do sétimo andar. Então, ele não vai se confundir, ele vai saber o endereço certo, porque ele está usando o quê? Os números ordinais, está usando aquela ordem, aquele endereço, tudo para ficar certinho. Para facilitar a vida da gente. Ordenar o pódio conforme a conquista de cada competidor. Ou seja, os números ordinais servem também para organizar o pódio. Por exemplo, quem ganhou? Quem foi o número 1 que ganhou? Ah, foi o João. E o número 2? Quem chegou depois? Foi o Pedrinho. E o número 3? Ah, foi o Heitor. Então, tudo organizado para distribuir o prêmio de maneira correta, satisfatória. Você compreendeu agora como nós podemos usar os números ordinais? Para que eles servem? Ah, muito bem. E assim eles podem ser usados em outras tantas situações que exigem ordem. Você, ao longo, assim, pode perceber quando você estiver no banco, quando você estiver em um supermercado, aonde as pessoas estão, a colocação delas, a posição delas. Aí você vai lembrar. Ah, aqui eu poderia usar os números ordinais. Ok? Para a escrita dos números ordinais, colocamos estes símbolos após os numerais. Sim. Aqui nós temos o numeral 1 e temos este símbolo que parece a vogal O, bem pequenininho. Em outras formas, temos assim, esta bolinha e um tracinho embaixo. Isso mesmo. Quando ele está assim, dizemos que ele está se referindo ao gênero masculino. Por exemplo, João é o primeiro da fila. Como João é um menino, nos referimos a ele como o primeiro. Aqui no segundo exemplo, se refere a alguém do gênero feminino. Por exemplo, Maria é a primeira da fila. Aí aqui temos uma vogal O bem pequenininha e em outras versões temos um tracinho abaixo dela. Ok? Você compreendeu isso? Agora vamos ver o nosso quadro abaixo e conhecer os números ordinais até o vigésimo. Começamos aqui pelo numeral 1. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, isso, oitavo, nono, décimo. Depois do 10 vem o 11. Quando chega no 11, nós vamos fazer assim. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e quando chega no 20, dizemos que é o vigésimo. E quando for o 21, a gente vai fazer assim, vigésimo primeiro, vigésimo segundo e assim toda vez que mudar uma casa, uma família de 10 em 10, nós vamos continuar como se fosse a mesma sequência, repetindo. Se for 30, 30, 30, 31, 32, e se for 40, 41, 42, ah, já entendi, tia Lu, ah, então tudo bem, estou percebendo que você está muito espertinho hoje. Então, vamos para a nossa melhor hora do dia, hora da atividade. Observe as crianças. Elas estão numa fila, para entrar ao cinema. Isso, numa bilheteria. Complete os espaços com as palavras corretas. Ana está de camiseta amarela. Ela ocupa o... Qual lugar a Ana está ocupando? Aí você vai contar. Ó, um, dois, três. Ah, lembrei. Ela está no terceiro lugar na fila. Você compreendeu? Vamos fazer mais uma, só para você puxar. E depois você vai fazer sozinha, porque eu sei que você já pegou o fio da meada. Você já está aí, craque, craque. Andréia, de vestido laranja, está em... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ela está em... Sexto lugar na fila. Muito bem. E agora que você já está craque, depois você vai fazer com calma. E depois eu vou corrigir, hein? Olha lá, capricho. Vamos para a próxima atividade. Estou de olho em você. Também podemos utilizar os números ordinais para indicar a ordem das tarefas do dia. Copie as frases abaixo na ordem das atitudes que você tem quando escova os dentes. Por exemplo, aqui temos algumas atitudes. Secar as mãos e a boca. Coloca creme dental na escova, escova os dentes, lava a escova, abre a torneira e enxaga a boca. Aqui embaixo nós temos uma ordem. O primeiro ao sexto. Você vai ler novamente cada uma delas e vai organizá-las de acordo com como ela acontece na sua vida. Ok? Então, vamos lá. Por exemplo, o que você faz primeiro? Você seca as mãos? Hum, não, né? Você coloca creme dental na escova? Escova os dentes? Lava a escova? Abre a torneira e enxaga a boca? Com a ajuda da mamãe, você vai organizar todas essas atividades, colocando elas em ordem. Muito bem! Aqui na nossa terceira atividade, nós temos aqui, na página 157, pinte. Pinte o primeiro carrinho de azul. Temos aqui uma fileira de carros, como você pode observar. E você vai ver qual é o primeiro carrinho. E você vai pintá-lo de azul. Pinte o terceiro carrinho de amarelo. O quinto carrinho de vermelho. O quarto carrinho de verde. E o segundo carrinho de laranja. Ok? Essa é facinha, né? Agora, aqui embaixo, na segunda questão, escreva por extenso os números ordinais. E você vai escrever o nome deles. Aqui temos o sexto. Você vai escrever. Sexto, terceiro, quinto, nono, oitavo, quarto, vigésimo. Você vai olhar lá no nosso quadro. Isso! Lá no seu livro. Também tem aquele quadro. Tem! E lá você vai olhar como escreve e vai transcrever para cada posta folha. De acordo com cada um. Questão número três. Complete as sequências. Por exemplo, temos aqui o primeiro. Depois do primeiro veio o... E assim você vai completando a sequência com sucesso. Porque você é muito esperto. Você é muito craque. Parabéns! Você acertou tudo e aprendeu mais um pouco. Lembre-se, temos atividades de adição na nossa tabuada. Página 4 a 8. Até a próxima aula. Beijinho da Tia Lu. Tchau, tchau!